Patrícia, nessa altura do campeonato, milhões de trabalhadores ainda não receberam a primeira parcela do auxílio. Qual a sua avaliação sobre esse sistema? Eu nunca vi uma coisa tão mal feita na vida. Se você tem o governo dizendo que o essencial é as pessoas trabalharem, então elas têm que sair na rua para não morrer de fome, por que é um governo que não consegue fazer um programa de auxílio emergencial chegar na mão das pessoas? Se a gente lembrar, primeiro eles disseram, nós vamos antecipar a segunda parcela. Então era para antecipar para abril. Aí eles disseram assim, não, 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 eles voltaram atrás, não vamos. Aí um monte de gente só vai receber a segunda parcela agora em 20 de maio, vai ser depositada, não pode ainda tirar. E não tem nenhuma expectativa de quando vai vir a terceira parcela. Eu conversei, fiz algumas reportagens com várias pessoas do setor informal, manicure, cabeleireira, diarista. Essas pessoas estão desesperadas, elas precisam desse dinheiro. Essas pessoas estão se aglomerando em filas para conseguir um dinheiro e elas não conseguem entrar no aplicativo. Então assim, não tem como organizar isso e fazer funcionar. Eu acho que se você realmente está se importando com as pessoas assalariadas, você precisa fazer isso funcionar. E tem uma parcela da população que com certeza não tem acesso a essa tecnologia necessária para pedir, para fazer o requerimento desse auxílio. Com certeza, o aplicativo estava dando problema, não conseguiu entrar no aplicativo, aí arrumaram o aplicativo, são tantos obstáculos. E aí você tem o presidente da Caixa dizendo, pô, é claro, a Caixa sempre tem fila. Gente, mas a gente está numa pandemia. Aliás, falando em...